Posso chamar o item de número 17, agora sim 17, processo número 48500-006252-2361. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Energética do Ceará, Coelci, em face da resolução homologatória número 1711 de 2014, que homologou as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição da recorrente. O relator diretor André Peptoni, para este item, é um pedido de sustentação oral. Bom, agora sim ao item 17. Em 15 de abril de 2014, a diretoria colegiada da ANEL aprovou o reajuste tarifário da Coelci. E naquela ocasião, as tarifas foram em média reajustadas em 8,09% a partir de 22 de abril, sendo 8,43% o reajuste econômico e menos 0,34% o financeiro. E a decisão resultou na emissão da resolução homologatória 1711 de 2014. E conformada com a decisão, a Coelci protocolizou o pedido de reconsideração no qual solicitou a revisão do tratamento conferido à CVA e a sobrecontratação de energia, recálculo dos preços de repasse do contrato até Fortaleza para os últimos cinco anos e recálculo do ajuste financeiro relativo à postergação da revisão tarifária periódica de 2011. Em 12 de maio de 2014, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. Por solicitação dessa relatoria, a SRE analisou os pedidos da distribuidora por intermédio da nota técnica 395 de 2014. A SRM, por meio da nota técnica 46 de 2015, examinou o pedido relativo ao recálculo do preço de repasse do contrato da UTE Fortaleza. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Aldo Peçanha, representante da Coelci. Bom dia, senhores diretores. Como foi descrito aí no relatório, a Coelci entrou com o pedido de um recurso administrativo no reajuste de 2014, estávamos pleiteando basicamente três pontos. Um era a CVA de sobrecontratação, tem um ajuste do item financeiro, que a gente entendeu que estava sendo feita uma atualização monetária duas vezes, estava duplicada. E um terceiro item, que era o recálculo do repasse do preço do contrato da Coelci com a em Dessa Fortaleza. Os dois primeiros itens são de cunho mais objetivo. E olhando o conteúdo do processo, a gente entende que a área técnica já está dando um tratamento, enfim, é mais observar se os números que a gente está pondo estão corretos e fazer os devidos ajustes. Acho que não precisaria aqui fazer uma argumentação sobre eles. Agora, o terceiro item, que é a questão do recálculo do preço da CGTF, eu queria trazer alguns pontos aqui para a consideração dos senhores antes da decisão. Bom, primeiro, a Coelci tem contrato de suprimento com a CGTF, que representa uma mais ou menos uns 20% da compra de energia dela. Esse contrato, ele foi regido lá sobre a regulamentação do PPT e o preço está atrelado ao VN. Então, passando bem rápido, você tem uma fórmula de reajuste do VN, que é um percentual da variação do GPM, um percentual da variação do combustível e um percentual da variação do dólar. Bom, qual é o problema que a gente tem observado? Na variação do preço do combustível, você tem que observar a portaria interministerial 234, que coloca que a taxa média de câmbio, que seria aquele parâmetro ali, TMDK, é a taxa média diária dos 30 dias anteriores à data de reajuste do contrato. No caso da Coelci, como reajuste ocorre em 22 de abril, a gente teria que observar a taxa média de câmbio entre o dia 23 de março a 21 de abril. Bom, mas o que tem acontecido? Bom, o que tem ocorrido? Todos os anos, nos processos de reajuste tarifário da Coelci, a área técnica tem utilizado a taxa média de câmbio do mês de março, 1º de março a 31 de março, e não os 30 dias anteriores a data de reajuste. Mas não é isso, eu até trouxe, permita aqui a leitura, do que está escrito lá na portaria 234. Ele define lá o parâmetro TMDK como a média das taxas de câmbio diárias de venda do dólar dos Estados Unidos da América no período compreendido pelos 30 dias anteriores à data de aniversário dos reajustes anuais de cada contrato de gás, divulgado pelo Banco Central. Então, assim, a normativa é muito clara em dizer qual é o período que tem que ser considerado da taxa de câmbio. E, recentemente, houve um caso similar aqui nessa agência, que foi julgado, foi o caso da Light, com a UT Norte Fluminense, que foi, o pedido era, um dos pedidos era exatamente esse, que fosse considerada a taxa média de câmbio nos 30 dias antecedentes ao reajuste do contrato. Acredito que a dificuldade que dá a área técnica, como o reajuste da Coelci no dia 22 de abril, às vezes não há tempo hábito de você pegar a taxa média de câmbio até o dia anterior. Mas isso deveria ser feito um ajuste no próximo, no reajuste do ano seguinte, onde você corrigiria essa diferença da taxa de câmbio que foi considerada para a taxa de câmbio depois efetivamente verificada. E aí, a gente, olhando aqui, o nosso pleito é para que se faça esse recalco a partir de 2009, olhando as diferenças entre o preço que foi efetivamente praticado no contrato ou o preço de repasse que seria praticado. O que foi calculado pela agência, ficam variações, por causa do câmbio diferente no período, que em alguns anos são muito grandes e elevadas. Isso aqui a gente está trazendo um risco para concessionária, um risco cambial, que eu acho que não faz sentido. Não está no negócio da distribuidora ganhar ou perder dinheiro por oscilação cambial. E aí, assim, tem alguns anos que os valores ficam bastante elevados, positivo ou negativo. E o nosso pleito sempre foi esse. Eu falei assim, olha, isso aqui tem que ser neutro. Isso aqui a gente tem que observar o que está na portaria e como o contrato está sendo reajustado, que está seguindo a regulamentação. Bom, e aí o que eu trago para reflexão, eu acho até que de 2014 para cá, que foi o nosso reajuste, o tema já está até decidido, como eu coloquei. Já teve uma posição da diretoria em um caso similar, agora no final de 2013. Mas a gente está pedindo isso desde 2009. E por que a gente entende que é tempestivo esse pedido? Porque lá no reajuste de 2009, a gente fez exatamente o mesmo pedido, de que houvesse esse equilíbrio entre a taxa de câmbio do contrato e da portaria 234 com a taxa de câmbio que a área técnica calculava para repassar esse preço. Só que lá na ocasião foi negado esse pedido. Na época, eu acho que a área técnica argumentou a dificuldade do cronograma de dar tempo de se colocar exatamente a taxa de câmbio, inclusive, até do dia anterior ao reajuste. E esse pedido foi negado. Como a gente está entendendo que agora tem uma nova posição da diretoria, que foi no dia 5 de novembro de 2013, num caso similar, a gente entende que o que a gente já tinha pedido e tinha sido negado tem que ser revisto. Bom, e lá no reajuste de 2014, o pedido que a gente fez, o período de 2013 e 2014 já estava ali no prazo do pedido do recurso administrativo que foi aberto. Então, assim, a gente entende que a matéria já está até, o cerne da matéria já tem uma posição similar, por um caso similar da diretoria, e a gente está pedindo esse passado porque a gente entende que isso já era um pleito antigo que tinha sido negado e agora houve uma mudança aí na posição do entendimento do caso. Só um esclarecimento, por favor. Por que que aqui você fala em 2009, 2013, 2014 e os outros anos? Não, porque aqui eu fiz um cronograma assim, em 2009 a gente fez um recurso administrativo pedindo essa correção e foi negado. Então, a gente não pediu mais nos outros anos. Em 2013 foi o ano que teve a decisão da diretoria, no caso da UTE Norte Fluminense com a Light, revendo isso, colocando, não, que se recalcule com base nos 30 dias anteriores a data de reajuste do contrato. Como teve essa nova posição da diretoria, no nosso reajuste subsequente, que foi em abril de 2014, a gente entrou de novo com o pedido e pedindo desde o nosso pedido original. Bom, é isso, acho que não corrigir isso é deixar um risco cambial muito alto na distribuidora, acho que sem um motivo. Obrigado. Desculpa, só mais uma, se eu entendi isso. Você está dizendo que em 2009 você fez um recurso que já transitou julgado, enfim, não foi dado o provimento e você não está incluindo aqui 10, 11, 12, porque nesse você não fez pedido. Nesse a gente não pediu. Então você não quer fazer um pedido novo agora, você está só pedindo para revisitar um que você já havia pedido. A gente fez um pedido em 2009 e foi negado. E aí a gente não ficou pedindo mais. Quando houve um caso, não da Coelso, mas similar, uma mudança na posição da diretoria, a gente em 2014 entrou de novo com o pedido. Entendi. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Senhores diretores, diante da sustentação oral, eu vou tirar o processo de pauta, mas só colocar aqui, quanto ao mérito, não há dúvida, teve três decisões da diretoria. Uma do diretor, se eu não me engano, foi diretor Julião, diretor Edivaldo e a terceira da minha relatoria. Então, quanto ao mérito, não há dúvida. Mas as condições e as circunstâncias processuais diante da sustentação, eu me levo a retirar o processo de pauta, mas eu o trago antes do processo tarifário da Coelso, que já é agora em abril, que também eu sou o relator. Retirado o processo de pauta. Próximo item.